Oi meus amores, gente, nesse ano eu vi aqui do nada aqui dentro do carro Porque essa noite não dormi em nada, nem a Lari, gente, lá eu tô passando mal aqui, ó Ficou a noite inteira com dor no peito, tosse, falta de ar Costelinha dela até afundando, nariz estupido Bom, agora estamos levando ela na clínica, aqui mesmo perto de casa Porque marquei o pediatra pra ela amanhã Mas eu ia levar ela hoje, só que o pediatra de ela tem que marcar E a mulher me mandou mensagem, depois que eu fui ver já era nove e pouca da manhã Perguntando se ela nem queria vaga ainda o pediatra Aí eu falei, quero, só que ela não respondeu ainda, então provavelmente só pra amanhã Mas, gente, pra me tirar minhas dúvidas, né, no pulmão dela, se tá limpo Ou eu levo ela na clínica mesmo, só pra ouvir o pulmãozinho dela, né, pra ver se tá teando muito E é isso, gente O vídeo de hoje é assim, um vídeo bem parado, bem triste, porque a Lari tá passando muito mal Nem dormi também essa noite, morrendo de cabeça E é isso que foi acontecendo, eu vou mostrando pra vocês Tá? E acredito que amanhã eu vou ter que levar ela lá no pediatra, que é lá em Três Rios Gente, ontem a Lari tava toda animada Nossa, minha garganta também tá meio doendo Ontem a Lari tava toda animada, porque a gente ia fazer o cabelo, né Eu ia retocar minha raiz, que tá gritante, tá horrível já essa raiz minha Já tá muito enroladinha já E a Lari ia pintar o cabelo dela de azul atrás, todo de azul atrás Ela tá tão feliz, gente Eu ia gravar até um vídeo da transformação Mas acabou que essa noite ela passou bastante mal E eu cancelei o cabelo por causa do cheiro, né Tem muito cheiro forte Aí cancelei o meu também, porque também tem um cheiro forte Aí não adianta, não adianta eu não fazer nem ela, mas fazer em mim Porque o cheiro que tá em mim vai passar pra ela também, né Vai respirar Então acabou que eu desmarquei o cabelo da gente E é isso Tá na boca dela, só que passou o batom, ó Rosada de saúde Vem tudo sem máscara pra cá, pra clínica, né E aqui tá cheio de covid de novo, gente Cheio de casos de covid E só atende com máscara A sorte que eu tava cheia de máscara na bolsa E... E agora eu tô esperando pra lá de fazer o raio-x Que o médico só vai passar remédio depois do raio-x Agora ela tá me comendo todos os salgadinhos que tem na terra Passa a água na mão depois que tu entrou lá dentro, botou a mão no banco, na mesa do médico No! Hmm Step 1 Wake up early, gonna rise with the sun Step 2 Get some good, some food in you Step 3 You grow hard about what you wanna be Step 4 F*** everybody just do your thing Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood and circulation One step at a time, yeah, that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Bom, amores, acabamos de chegar aqui E vamos ter que voltar de novo pra lá pra clínica Porque lá ele teve que fazer o raio-x Aí levando o médico, deu uma secreçãozinha E aí o médico pediu pra fazer um exame de sangue Também fez, foi muito rapidinho também E ela vai voltar 3 horas lá pra poder pegar o exame E já levar nele de novo Porque ele pediu pra voltar lá nele de novo E agora ela tá aqui fazendo a nebulização, ó Bom, pessoal, ignore o barulho do... Do aparelhinho ali, ó Agora lá ele tá aqui fazendo a nebulização Com 5ml de soro E 6 gotinhas de retrovent É atrovente que fala, né? O birotec eu não compro Não adianta que eu não dou birotec pra ela Não dou Mas o atrovente e o soro eu dou Mas birotec eu não dou Não uso birotec nela Agora ela tá aqui Tá bem ruizinha ainda Passando bastante mal Essa noite a custódica dela começou a afundar muito Muito, muito, muito E eu sabia que Hoje eu ia ter que ir com ela pro médico Bom, agora ela tá fazendo a nebulização aqui, ó E vamos Levar ela lá de novo 3 horas Já é uma e pouca, já Vamos ter que voltar 3 horas Nem deu tempo de arrumar nada, ó Tô dormindo aqui Eu dormi aqui com ela essa noite Porque ela tá muito ruimzinho pra respirar E eu acho que eu tenho que dormir de novo, né Larissa? Tá meio bagunçado aqui ainda Mas vou deixar assim mesmo Porque depois é só chegar e dormir Só chegar e dormir Bom pessoal, aqui eu separei os legumes aqui, olha Porque quando eu chegar lá do hospital de novo Aí eu vou fazer uma canja bem forte, né? Pra gente jantar, pra Lari, né? E todo mundo come, gente Aqui todo mundo gosta dessas coisas assim Canja, bastante legumes Aí eu vou colocar assim bastante alho, cebola E aqui eu vou deixar esse frango assim, ó Porque eu vou fazer com frango desfiado Mas se é a primeira vez que eu vou fazer com frango desfiado Que eu acho que vai ficar bem gostoso E é isso, gente Eu não vou filmar fazendo aqui nesse canal Porque eu gosto de filmar fazendo essas coisas No meu outro canal de vlog mesmo, né? Gente, aqui onde a gente mora tá cheio de casos de novos de Covid Então não entra mais sem máscara E o médico pediu pra gente não ficar sem máscara Quando tiver muita gente junto E a gente tava em vários lugares sem máscara Porque aqui tinha acabado Mas começou a voltar tudo de novo, gente Então eu tenho que começar a usar máscara de novo Ele falou pra gente não ficar onde tem muita gente sem máscara Então a gente tá indo lá levar a Lari de novo Vamos ver Bom, meus amores Já viemos aqui de novo trazer a Lari de novo Bom, gente Já pegamos o resultado do sangue dela Que ela fez o exame de sangue também, né? E do de pulmão, gente Nem sei se eu falei Mas do de pulmão deu um pouquinho de secreção Aí o médico faz um xarope E remédio pra fazer a hemorização E do sangue Não deu nada não Graças a Deus Vai e volta Vai e volta A Lari tá ali, ó Toda caidinha Tá doendo o peito ainda quando respira? Mas graças a Deus Não deu nada assim no exame de sangue, não Só no raio-x Deu uma secreçãozinha, né? Mas já tá tomando um xarope Já fazendo hemorização E usando bombinha Bom, gente A Flávia parou aqui pra comprar um negócio aqui E tá a Larinha ali tristinha Meu Deus, Larinha Vamos levantar, Larinha Olha a boca dela inchadinha Eu acho linda a boca dela, gente Ela é inchadinha e rosinha, olha Rosadinha É muito linda, meu Deus Olha a grande do bolador É difícil aí? Quando começa a tossir só de azuis, hein? Gente, ela tá deitada assim Mas ela tá de cinto, ó O Flávio não gosta que ela deita assim Mesmo com cinto, ele não gosta Porque, sei lá, né? Acontece alguma coisa aí Aí a cabeça dela não tá protegida E o ombro Mas ela... É porque ela tá caindo, gente Todo lugar de ela vai ficar deitada assim A culpa tá se sentindo muito cansada É a crise de asma, né? Sim Ai, Jesus Cansaram com a cabeça Nem dormi nessa noite Até agora eu não sei nem o que eu faço Bom, a Larinha tem que usar A bombinha Nesse espaçador Eu não uso a máscara Eu uso direto aqui, ó Coloca a boca direto aqui Vem com essa máscara Pra maior, né? E vem com essa aqui, ó Gente, olha isso aqui, gente Olha isso aqui, Larissa É Oh, meu Deus Muito pequenininho Pra bebezinho, gente Coloquei aqui, ó A bombinha aqui, ó Agora eu vou puxar aqui Sacudir Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.